O Anironauta é um termo dado a pessoas capazes de controlar seus próprios sonhos, os moldando ao seu próprio querer. Seria essa a próxima geração de filmes próprios que só você é capaz de assistir, dirigir e atuar? Ou seria isso resultantemente prejudicial à saúde mental por conta de não existir um real descanso e sim uma busca de controle exaustiva, podendo até mesmo modificar os pesadelos transformando os demônios em gatos, ou fazer tudo no final ser uma pegadinha? Será que nós não acordaríamos mais exaustos mentalmente do que quando fomos nos deitar? Ou será que vale o risco para se tornar um viajante do sonhar? E você tem o costume de contar os seus sonhos para as pessoas ou escrevê-los? Sim, inclusive é o que eu acho que me ajuda a ter sonhos melhores. Teve um tempo que eu até estava conseguindo controlar as ações que eu tomava ou o que acontecia no sonho. Era bem divertido, só que aí eu comecei a me viciar numa coisa, eu era adolescente e eu estava acordando bem cansado. Eu achei melhor parar e só deixar fluir. Entendo. E esse vício num gonírico seria? Não precisa dizer, está tudo bem. Você conseguiu controlar pesadelos também? Uhum. Sim, eu consegui controlar pesadelos, paralisia do sonho. Inclusive o último que eu tive foi de uma boneca endemoniada no meio da sala. E a minha família estava lá, também a gente foi para a sala. E meu pai falou de começar a orar para expulsar o demônio. Eu falei, não, que nada, é só chutar a boneca. Só que aí eu via na cara deles que eles não estavam gostando. Eu cresci numa família triste. Então, a gente expulsou o demônio da boneca. Interessante. Que tal nós virmos para os pesadelos que você não conseguia controlar? Tchau, tchau.